Transar como funciona? Enfia o dedo aqui. Ensina pro teu filho de 6 anos de idade. Ou pra tua filha de 6 anos. Enfia o dedo aqui. Vou enfiar o dedo aqui. Enfia o dedo aqui. Olha o que aparece aqui. Lógico, cada menino vai enfiar um dedo, né? Maior ou menor ali. Agora, detalhe. Pular de cá, na outra folha. Enfia agora no outro lado. Aqui, tem uma mulher aqui, uma menina. A gente vê que é uma menina. O órgão sexual dela aqui. Um buraco. Enfia lá. E manda ficar friccionando. Esse é o livro do PT. O livro de Lula. O livro de Dilma Rousseff. Que ensina pros nossos filhos aqui. E pra onde é que vai isso aqui? Como eu disse aqui. No Plano Nacional de Promoção e Cidadania LGBT. Use o público LGBT. Para difundir nas escolas. Questões que os pais não querem para os seus filhos. Diz aqui. No item 1.4.6. Distribuição de livros para as bibliotecas escolares com a temática diversidade sexual para o público infantil juvenil. Entre outros livros desses aqui ó. Vamos falar sobre ele. Isso aqui é um menino. Isso aqui fica dentro das bibliotecas. Ou seja, o que o governo Dilma Rousseff e do PT faz? Compra centenas de milhares desses livros. E distribui para as escolas. É uma grana para os companheiros. E fica aqui pervertendo o seu filho na sala de aula. Porque o que interessa? Aqui tem um filho. Filho de pobre. Escola pública. Me desculpe aqui. No meu tempo era pra mim. Hoje é pra pobre. É pra que ele não aprenda nada. No futuro seja apenas um beneficiário de Bolsa Família. Nada mais além disso. E eu quero agora me dirigir a você que recebe Bolsa Família. O que é mais importante pra você? Eu sei que o Bolsa Família faz parte pra grande parte de vocês. Mas o que é mais importante? O cartão de Bolsa Família? Ou a dignidade do teu filho? A honra do teu filho? E mais ainda. O PT, através do site Humaniza Redes, ele prega abertamente que a pedofilia não é crime. O pedófilo só é pedófilo depois que ele for submetido. É um exame. É um laudo.